A CIDADE NO BRASIL 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 NA FAMÍLIA NO TRABALHO A NOSSA MELHORA COM SERES HUMANOS DANDO O NOSSO MELHOR A CONLETIMIDADE HUMANA PRA A GENTE PODER ATÉ HORRAR ESSAS AMIZADES DEGAS SINFORM A PARA ESPIRITUAL O NOS HOJE NÓS VAMOS COMERÇAR UM POUCO SOBRE A PÁSCOA ESTAMOS AÍ NÉ? A PÁSCOA É UM TEMA BASTANTE COMENTADO DAS CASAS ESPÍRITAS NESSE PERIODO MAS SEMPRE É BOM A GENTE RELEMBRAR NÃO A PÁSCOA EM SI NO SENTIDO LITÚGICO NO SENTIDO DO RITUAL NO SENTIDO DA FIGURA MITOLÓGICA DE JESUS MAS A GENTE ANALIZAR A PÁSCOA COMO SENDO UMA DATA A MAIS PARA QUE A GENTE POSSA LEMBRAR A IMPORTÂNCIA QUE TEM JESUS NA NOSSA VIDA E O EVANGELO NA NOSSA VIDA PORQUE A PRESENÇA DELE NO MUNDO OBELEÇÃO PRINCÍPIO É MUITO BEM ESTABLECIDO POR DEUS A GENTE AMADURECEU E ELE FEI PARA TERA A MENSAGEM QUE ELE DEIXOU NÓS BEBEMOS NESTA FONTE ATÉ HOJE POUCAS COISAS NO PLANETA TERRA PASSARAM JESUS NÃO PASSOU O ENSINAMENTO DELE CADA DIA A MAIS SE TORNA MAIS IMPORTANTE PARA VOS EM TERMOS DE EXEMPLIFICAÇÃO E FIVÊNCIA NÓS NUNCA Tivemos TÃO NECESSITADO DO BEM NUNCA Tivemos TÃO NECESSITADO DE JESUS DO HIDUISMO DO ISLAMISMO DO BUDISMO NÉ DAS CESTÕES QUE TRATAM DA ESPIRITUALIDADE DAS CESTÕES DA RELIGIOSIDADE NÓS NUNCA Tivemos TÃO NECESSITADO DISSO COMO AGORA PORQUE A VIDA SE TORNOU MAIS ESTREITA OS RISCOS ESTÃO MAIS APSADOS NÓS ESTAMOS MAIS A MERCER DE CERTA SITUAÇÕES CONFLICANTES O MUNDO ESTÁ PRECISANDO UNTO RESNOVAR OS SEUS CONCEITOS DE VALORES SOCIAIS AINDA MUITOS CONFLITOS E NÓS ESTAMOS NO MEIO DESSA SITUAÇÃO NÉ HOJE O DIA VOCÊS VEJAM ESTORA O PROBLEMA LÁ LONGE NA EUROPA E REFLETE NO MUNDO TEU NÓS NÃO TEMOS COMFICAR ISENTOS DAS INFLÊNCIAS DOS PROBLEMAS DO OU ENTÃO NÓS 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 TEM UMA CURIDA E ESA CURIDA QUE A GENTE PECISA É PRATICAMENTE NA INTROSPECÇÃO E PUSCAR-MOS E ALGUM ASSINAMENTO ESPIRITUAL ALGO QUE POSSA-NOS DAR NÃO SÓ UM NENITIVO MAS DAR UMA LUZ TRAZER-NOS A ESPERANÇA RENOVAR A NOSSA ALEGRIA DE VIVER DAR UM SENTIDO PARA A VIDA MATERIAL ESTÁ NA NOVO MUNDO TRAZER-NOS ATRAVÉS DOS SENTIDAMENTOS RENIGIOSOS QUE ASSIM A HUMANIDADE PODE NAVEGAR NAS SOMBRAS PODE SE ACOFUNDAR NAS SOMBRAS MAS A DESTINAÇÃO DO PLANETA TERRA ISSO TODAS AS CRÊNÇAS DIZEM ISSO A DESTINAÇÃO DO PLANETA TERRA É SER UM MUNDO DE PAZ O MUNDO O QUE A FRATERNIDADE NÃO SERÁ SÓ UM SÍMBOLO MAS SERÁ TAMBÉM UMA FORMA DE VIVER QUANTO MAIS NÓS TRANSFORMAMOS A TERRA NUMA OLEIAZINHA ATRAVÉS DA MULTIPLICAÇÃO DA INTERNET DOS MEIS DE COMUNICAÇÃO LÁS A GENTE DESCOBRE QUE O QUE ACONTECE LÁ LONGE REPERCUTE DIRETAMENTE EM NÓS AQUI ENTÃO NÓS A PÁSQUA DOS ACONTECEMENTES ENTÃO A PÁSQUA PARA NÓS É UMA FORMA DE NÓS LEMBRARMOS DOS PRINCÍPIOS QUE O ENSINAMENTE O CRISTIANISMOS ENSINOU E A GENTE VE QUE NÃO NECESSARIAMENTE SÓ A PÁSQUA DENTO DA VERTENTE PROTESTANTE O CATÓLICA MAS A GENTE ANALISAR A PÁSQUA NO CONJURTO DE IDEIAS E ANALISAR QUAL É O ENSINAMENTO QUE NÓS ESPÍRITAS PODEMOS TIRAR PORQUE NECESSARIAMENTE O ESPÍRITA NÃO TEM PÁSQUA E A GENTE TEM QUE ENTENDER O ESPÍRITO DISSE MAS DE QUE MANEIRA NÓS PODEMOS APROVEITAR O MOMENTO PARA COMEMORAR NÉ? NÃO SÓ APROVEITAR O FERIADO PARA VIAJAR NÉ GENTE? PARA DISTRAIR UM POUCO A NOSSA MEDE MAS VAMOS LÁ É... EU GOSTARIA DE PRIMERO A GENTE PARA PARA PASSAR ISSO AQUI COM APROXIMAÇÃO DA PÁSQUA É INTERESSANTE A GENTE PENSAR O DO FIM DAS COMEMORAÇÃO NA DÓTRIMIA ESPÍRITA NÃO HÁ COMEMORAÇÃO DA PÁSQUA PARA OS ESPÍRITAS NÃO EXISTIURAÇÃO FÍSICA POR SER SCIENTICAMENTE POSIBLE TÃO O PRIMEIRO ENSINAMENTO PARA NÓS É ISSO JESUS A FIGURA MITOLÓGICA DE JESUS PRECISA RESUSCITAR NO PRÓPIO POUCO PARA ATENDER UMA DEMANDA DE UM CONSECENTO DOGMÁTICO DE QUE A VIDA SE PROCESSA APÓS A MORTE NÃO PRÓPIO E NÓS SABEMOS QUE O CORPO FÍSICO PERECE A LEI DE DEUS JÁ ESTABRECEU QUE REGRAS ASSIM QUANDO O NOSSO CORPO ENTRE EM DEMPOSIÇÃO NÃO É COMO MAIS NÓS PODEMOS RELUIR NOVAMENTE AS MESMAS CÉRULS OS MESMOS PRINCÍPIOS ENERGÉTICOS PARA QUE AQUEQUE COMO RESSUSCITE DEUS PODERIA FAZER? PODE! DEUS PODE TUDO! MAS SÓ PODE E TÃO PERFEITAS TÃO HARMÔNICAS QUE Ainda não derrogariam uma lei para fazer algo contrariando um princípio pré-estabelecido então o que nós temos na verdade é um outro tipo de ensinamento nós todos sabemos que o que nós carregamos na vida após a morte do corpo é o nosso corpo espiritual que mantém a nossa individualidade mantém a nossa essência a nossa aparência que nós somos então quando nós abandonamos o corpo físico o que ressuscita o que ressurge na vida espiritual é o nosso corpo físico nosso corpo espiritual é ele que é o corpo da ressurreição então quando Jesus reaparece ele aparece ressuscitado não em corpo físico mas aparece ressuscitado através do seu corpo espiritual esse é o primeiro ensinamento para nós o próximo olha lá uma passagem de Mateus e aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos estava no finalzinho de Mateus disse a seus discípulos bem, sabeis que daqui a dois dias é a Páscoa e o filho do homem será entregue para ser crucificado depois os príncipes dos sacerdotes das escritas e os ancianos do povo reuniram-se na sala do sul o sacerdote qual se chama a Páscoa exatamente para tentar pegar a Páscoa judaica é a Páscoa que Jesus está comemorando então assim quando vai chegando o Epílogo da sua existência na vida material ele vai reunir os seus discípulos olha aqui é muito bonito o evangelho de Mateus e o evangelho de João do 15 para frente do 13 e diante quando a gente vai vendo a preocupação de Jesus em preparar os discípulos para o momento que haveria de acontecer então ele reúne os seus discípulos ele se torna mais afetivo do que ele já era explica para eles que ele vai embora que está chegando embora e os discípulos não acreditam que acham que é algum ensinamento que ele está dando que não estão compreendendo eles não entendem o espírito do momento Jesus demonstra isso através de uma certa ansiedade porque apesar do espírito divino ele sabia que aquele momento era um momento delicado ser condenado ser julgado ser condenado e ser crucificado era uma morte muito ruim para qualquer ser o mais impróprio que fosse o mais decadente socialmente e para ele que era uma criatura que amou plenamente o mundo era uma morte infalante a pior morte que o indivíduo poderia receber e ele sabia que aquilo havia de acontecer pela sua dupla vista pela sua pré-ciência ele sabia que havia de acontecer então ele vai preparar os discípulos ele vai fazer a ceia páscoa com os discípulos então o que ele está comemorando? ele está comemorando a Páscoa dos judeus a Páscoa dos judeus representa aquele período quando os judeus e os hebreus estavam no Egito por quatrocentos e tantos anos na escravidão e depois de um certo período Moisés que fazia parte do grupo dos egípcios ele recebe a informação ele fica sabendo que ele era um hebreu e começa pela pensilamento bíblico no Velho Testamento que ele começa a conversar com Deus e Deus determina para ele que ele precisava tirar o povo dele do cativeiro eles foram para lá num momento delicado há muito tempo atrás num momento delicado em que havia muita fome na região e eles vão para o Egito e no Egito então eles vão receber a corrida mas depois num certo tempo eles passam a ser servos dos egípcios construtores das pirâmides a agricultura era tocada com os próprios hebreus então eles não tinham identidade não tinham liberdade e viveram assim um longo período da árvore do Testamento e depois Moisés então determina então surgiram pragas lembram das pragas diversas pragas essa é uma história para se contar a parte várias pragas e a última delas o faraó vai resistindo a todas e a última dela então é quando a morte dos primogênitos então é recomendado olha a simbologia que é importante a gente entender a simbologia também no mundo cristão é recomendado que na soleira da porta de todo o hebreu fosse primeiro morto o carneiro que molava não tivesse nenhuma mágoa nenhuma ferida nada mata o carneiro consuma a carne e depois de consumir a carne o que vocês não quiserem como é joguem no fogo mas peguem o sangue do mordeiro e passem na soleira da porta porque quando o anjo de Deus passar todas as crianças que tiverem uma marca na porta que são dos hebreus elas não serão mortas elas não serão consumidas pela morte que era a última praga que foi colocada depois de tantos que o faraó não atendeu ficou essa última e ele tinha um primogênito por dentro então isso acontece quando acontece isso todas as crianças morrem aí o próprio faraó não suporta mais e liberta o povo para ir para o deserto então qual era a recomendação que Moisés tinha pega o meu povo leva eles pelo deserto saem do Egito e vão em direção à terra de Canaã e indo em direção à terra de Canaã depois vocês vão então seguir todas as orientações que vão lá então assim o povo hebreu o povo escolhido por causa do conceito monoteísta mesmo que o Deus de Abraham e Isaac e Javá eram os antropomorfos era um Deus único então eles saem e vão para o deserto o faraó aceita no primeiro momento e depois então ele decide tomados de ódio de que ele não aceitava isso instigado pela esposa aí ele ia atrás e quando eles vão atrás não é aquela cena do mar do outro é que na verdade a gente sabe que as águas não se separaram não é um fenômeno de milagre mas é é um período de passagem mas eles conheciam muito a região então é assim a maré baixa né passa e quando eles foram passar não tiveram mais condições de passar então os soldados morreram com as carruagens camarão não conseguiram passar e houve então a saca de Moisés então eles saíram de lá simplesmente levando Moisés dizia assim Deus avisou saiam só do que vocês têm então eles não tinham nenhum pão fermentado o pão asma é sem fermento leve um pão não fermentado e assim eles saiam vão embora o farol não consegue atingir o povo no meio hebreu e eles saem no deserto e assim a narrativa bíblica diz que eles ficam por 40 anos no deserto e a narrativa diz que eles passaram porque eles não tinham uma ação efetiva porque estavam no deserto não tinham animais para consumir então eles viveram no maná que é o tipo de alimento que descia do céu a narrativa descia do céu e eles se alimentavam e diziam que o maná era tão bom que até mesmo as pessoas tinham o prazer de comer o maná e passaram 40 anos agora por que 40 anos durante tanto tempo no deserto? a orientação é que como eles eram obedientes a Deus a ideia de Deus na época era assim obediência plena e restrita de que Deus disse para, para aqui é a terra de cada ano enquanto isso aconteceu eles se romperam por lá era uma maneira segundo a narrativa para que os antigos que estavam cheios dos maus atos dos egípcios dos ritualismos pudessem também ir aos pontos porque persistiam das crenças antigas então eles precisavam também ir desencarnando para que os novos pudessem abraçar as novas ideias lógico que tudo isso merece uma série de análises né gente bem detalhadas especificamente eu lago para vocês como ela se apresenta bom o povo judeu os hebreus depois judeus comemoraram os séculos afora porque como é que funciona a unidade do judaísmo a unidade do judaísmo funciona assim nós temos uma concepção política um procedimento de leis característicos e também a nossa unidade está através do cumprimento dos mandamentos da Torá tudo que a Torá nos ensinou tudo que foi registrado do Moisés o nome do Pedro Novo cinco livros e mais os outros que vieram depois é a nossa lei e a nossa diretriz então nós vamos sempre repetir o gesto em memória passagem passa de passagem do Egito para a terra do Caraã nós vamos comemorar sempre esse ensinamento relembrando aqueles que deram sua vida em sacrifício para que nós pudéssemos estar na nossa terra prometida Jerusalém fazia parte da terra prometida deles era mais vasto território então os conhecimentos devem ficar com Israel e com o Estado de Israel que nós conhecemos até a maior parte da Palestina ainda hoje tem aquele conflito todo então essa é a narrativa então qual é a Páscoa que Jesus está comemorando ele dizia eu não vim derrogar além nem os profetas então ele estava comemorando a Páscoa junto com os discípulos para que pudessem então lembrar então ele diz assim ele dizia o cordeiro de Deus haverá de ser demolado ele se dizia o cordeiro de Deus o sangue do cordeiro haverá de ser derramado aí houve até uma construção teológica dogmática no conceito que o sangue de Jesus derramado foi derramado para salvar cada um de nós do pecado original ficou com a simbologia das religiões dogmáticas que isso é uma construção humana não está na Bíblia se tiver necessidade os homens construíram dessa maneira né então o meu sangue será derramado né ele faz a ceia faz com os discípulos toma um pão toma esse é meu corpo toma um vinho esse é meu sangue que será derramado por vós porque ele será negado será abandonado traído pelos discípulos e essa simbologia toda virou mais tarde numa liturgia no ritual da nossa religião católica que permanece até hoje o protestantismo adora de forma diferente mas é são esses símbolos todos o sangue o vinho é o símbolo o pão é o símbolo o judeu por sua vez até hoje comemorar a sua páscoa nessa passagem faz jejum e come somente com o ácido somente o pão sem fermento em respeito a tradição toda do seu povo então Jesus está comemorando isso vamos seguir um pouquinho para a gente entender melhor olha lá é a comemoração então tá uma festa comemorando né tá associada então a páscoa cristã né a emulação de Jesus no pós-jugamento na exibição das santas profiladas então Jesus vai ser julgado vai ser analisado a vida dele ele vai ser crucificado e mais tarde então fica aquela simologia esperando todos os discípulos que ele dizia eu vou mas estarei convosco e durante três dias depois da morte dele os discípulos ficam todos aguardando que Jesus voltasse aguardando que ele voltasse para todos então todos aguardavam a primeira pessoa que vai ver Jesus depois do desincarne dele quem é? alguém se recorda? a pecadora a pecadora a pecadora que os próprios discípulos ficaram meio assim que Jesus tinha libertado ela e que tinha dado a chance dela estar tão perto deles uma mulher que não tinha um certo valor a sociedade é extremamente patriarcal então a mulher é assim é igual na hora que os homens da mulher a dútera a dútera sozinha não existe tem que ter uma dútera só que o homem tinha proteção do aspecto patriarcal e também da própria lei que o protegia a mulher que deveria se resguardar quando a mulher sedia tinha esse problema então a própria mulher liberta dos obsessores liberta de uma vida promiscua é a primeira é aquela o sentimento era tão verdadeiro tão forte por Jesus que é a primeira que vai tentar levar flores do seu corpo até passar pergura do seu corpo quando chega lá encontra um jardineiro né é a cena que a gente vai ver aqui olha lá né vai ver a cena do jardineiro e o jardineiro vai dizer pra ela vai dizer assim olha ele ele se foi então ela olha e ela percebe que ela se trata de Jesus aí Jesus então conversa com ela um pouco e ela corre para os discípulos dizendo que ela tinha visto Jesus houve até uma certa dúvida mas como é que Jesus não apareceu pra papelo né pra mim pra nós discípulos os apóstolos vão aparecer pra você né mas depois Jesus vai aparecer várias vezes mas a aparição de Jesus é no corpo ressuscitado é no corpo espiritual na transparência na irradiação do seu corpo espiritual que ele vai aparecer para todos que dá a impressão então o fenômeno pode ter sido visto pelo fenômeno da vidência o fenômeno de outras pessoas que tem vidência bem ou ele podia também usar ter usado uma energia que nós chamamos de ectoplasma hoje é estudado nos espiritismo nos fenômenos físicos e materializou o seu corpo e de corpo materializado ele então passou a ser visto não só pelos discípulos mas por todos aqueles que estavam vendo porque era palpável visível o corpo era intangível perceptível por que Jesus apareceu então depois de três dias há uma narrativa muito bonita no livro crônicas de abertura que narra porque ela narrativa assim com a Maria pergunta Senhor onde tu estivesse durante todo esse período a Maria um amigo jamais abandona um amigo é? por que Senhor? porque durante esse período eu estive nas regiões sombrias do sofrimento espiritual acalentando nos braços um irmão alguém a quem eu muito amava mas que infelizmente não seguiu perdendo o caminho dos demais acariciei 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 por três dias até que ele pudesse sair do seu estado de loucura adormecer e então eu pude encaminhá-lo para o seu refazimento espiritual tratava-se de justos escariotes é a narrativa que está no plano de abertura muito bonita a narrativa não é? então é ele passou três dias fazendo isso depois ele aparece para todos e aparecendo então alguns viram naturalmente porque se Jesus não aparecesse no fenômeno após a morte a gente não entenderia o seu próprio evangelho o evangelho de Jesus a presença dele na terra do seu evangelho é para significar a vida plena e a vida verdadeira que é a vida espiritual gente porque isso aqui é uma passagem nós estamos passando na terra da experiência que a terra tem nós vamos nos oferecer no momento certo nós voltamos para a nossa pátria verdadeira parece meio estranho para aqui né o material que nós temos mas essa é a realidade nós voltamos para a vida espiritual levando a bagagem das experiências que nós cultivamos a nossa luz e a nossa sombra as nossas provistas as nossas identidades mas vamos nos encontrar pleno da nossa consciência e ainda ligados afetivamente àqueles que estão que permanecem no mundo físico por isso que os nossos não se foram eles simplesmente estão no plano nos acompanhando nós não nos acompanhamos de perto às vezes pelo sonho ou pela gravidência mas a grande maioria tem essa percepção porque imagina que seria a vida se nós não tivéssemos vida após a morte a vida seria uma grande ou como a Deus seria um verdadeiro tirano se nós não tivéssemos vida após a morte ela tem que necessário existir para justificar a misericórdia a bondade e as qualidades todas da dignidade a nossa vida na terra por mais difícil que seja ela sempre finaliza na esperança da vida após a morte na sobrevivência nós abandonamos um corpo que não nos serve mais eu gosto da expressão assim a morte representa isso o corpo não te quer mais a gente manda embora o principal vai embora inteiro completo levando a sua essencialidade e o seu estado de consciência suas qualidades suas virtudes tudo acompanha esse espírito então Jesus vai aparecer para todos eles testemunhando olha o que eu ensinei levará vocês a não só ter uma vida mais segura mais equilibrada material uma vida mais harmônica a contribuir para o mundo melhor a viver em equilíbrio interior mas vai projetar vocês a vivência do meu evangelho é verdade projetar vocês para uma vida nova para uma vida espiritual plena de realização porque o bem pode não aparentar que nós estamos plantando em equilíbrio olha a mensagem de hoje as pequenas coisinhas a gente vai indo a gente não imagina o tamanho que isso representa o volume que vai com a nossa vida lá na frente o controle o bem como essência as respostas espirituais os amigos espirituais imagine o reencontro das almas que serviram neste mundo quando voltam para a pátria espiritual o reencontro com os amigos que estavam encarnados que já voltaram antes dele o reencontro com almas que serviram espiritualmente aquele grupo o reencontro com amigos do coração que deixaram rastro de luz na terra para nós iremos receber na vida espiritual a vida espiritual é muito maravilhosa muito mais do que a vida presente vida terrena nós iremos amar esta para poder ter mais alegria do lado de lá aí prosseguindo olha lá ele vai aparecer em diversos lugares não somente para os discípulos mas para os caminhantes testemunhando olha a vida espiritual existe eu vos ensinei um caminho de iluminação espiritual o Buda ensina o caminho da iluminação para aquele que quer entrar para o nivana o islã ensina e o acolicismo o protestantismo como você ter a ressurreição dos mortos e poder ter a serenidade e a alegria de saber que você não teve só uma fé mas você teve mudanças e melhora na aplicação do ensinamento que você aprendeu essa é a essência da vida seja a religião que nós estivermos é a gente saber que vai colher algo novo do lado de pai então Jesus aparece lá o que foi uma aparição cultural natural da religião cheia de exemplos a fenomenologia espírita também pode apontar as manifestações psíquicas descritas como mediúnicas pode ser que seja uma materialização também Jesus materializa o seu corpo espiritual né em algumas ocasiões de uma conversa como a que não é que estava ela que havia tentado até o sepulcro para depositar algumas flores e orar ela pergunta para o Jack mesmo e após virar lá perigo ouvida para onde levaram o corpo do Ramon para os mais tarde ela vê que era Jesus mesmo que estava conversando agora é olha lá as aparições aqui o pergão do trabalho idealizado tá vendo olha lá várias situações então o espiritismo nos dá um pouco de luz nesse sentido não é um pouco de convicção somos ferramentas espirituais olha lá mais aparições de Jesus então é isso a Páscoa para nós ela representa a ressurgir a ressurgir nossa vida espiritual o que que nós podemos aproveitar? aproveitar isso o nosso ressurgir permanentemente de nós próprios gente chega uma hora quando os outros tem épocas que a gente se cansa da gente mesmo não se cansa fala não é possível ah todo mundo fala a mesma coisa mas eu ainda nunca toquei mas agora eu estou começando a descobrir que eu estou cansado mesmo mesmo né estou enjoado do meu temperamento é olha eu sempre tive esse orgulho de dizer olha eu não levo desabona para casa porque fica na mata é agora e pronto aí de repente você começa a perceber todas as consequências do ar então qual é a proposta de Jesus? que a gente possa ressuscitar também como indivíduo todos os dias na esperança na alegria de viver olha já chorei o suficiente o luto é muito triste nós temos que respeitar o luto mas quando nós temos conhecimento da imortalidade de que as almas do outro lado permanecem ligadas a nós a gente tem que pensar também que eles precisam de ter um certo conforto dos nossos bons pensamentos porque parece que não um pensamento articulado permanente sobre aquela pessoa que viveu conosco na terra que tristeza que angústia que saudade porque você foi porque você não ficou e todas essas coisas elas criam uma certa vibração de ressonância permanente no desencarnado no desencarnado não consegue ter conforto então nós precisamos renovar nesse sentido vamos renovar vamos orar pela pessoa você acha que a pessoa faz falta? homenageie a pessoa faça alguma coisa social alguma coisa do bem morreu um parente e a esposa ficou sozinha com as crianças ajuda era seu irmão querido você acha que faz uma foto enorme para você e para a família dele ajuda a família dele você mudou de emprego era o emprego da sua vida mas agora você está desempregado arruma um novo emprego não pragueja o novo emprego não maldiza o seu salário abençoa o que você tem aprende a abençoar a vida ressuscita todo dia a tua alma para o novo renova a tua atmosfera melhore integralmente busca paz ora mais quando você não consegue tem uma frase que eu gosto também bastante né? se você fica o bicho pega se orar o bicho foge coisa ruim vai embora quando você ora sabia? porque você mundo está no vibratório então quando tem o olhar do mundo não espera um agradecimento do mundo físico para você aprender a valorizar as pessoas no mundo delas na situação que elas se encontram logo em formidade né? vença o seu egoísmo permanente aquele egoísmo de achar que o mundo tem que tirar em torno da sua própria pessoa na família que tudo tem que ser conforme você quer muda relaxa abre o seu coração deixa fluir renova o seu pensamento né? se tornar mais branco na relação olha eu não sei como estar coado durante um novo tempo e quando a gente saiu para fora é incrível né? o trânsito se transformou numa coisa delicada já era ruim ficou pior do que já era né? as pessoas ficaram extremamente tensas parece que todo mundo queria botar os povos para fora né? as revoltas de dois anos preso para fora no trânsito não se acalma vamos guardar a missão durante dois anos quando a gente ficou longe do trânsito agora a gente teve tempo para repensar sentimentos como matamentos ou seja renova ressuscita renasce como uma fênix todo dia das cinzas porque este é o sentido primordial da vida é a melhor forma de você valorizar a vida que Deus te deu os parentes que se foram testemunhando para eles em espírito que você está melhorando que você está valorizando que a ausência deles é uma coisa que dói mas você está trabalhando fazendo algo produtivo em nome deles traz alegria para a alma deles porque isso vai permitir um reencontro se nós ficarmos na contramão na revolta distanciados de tudo na negatividade triste melancólico consolando na vida sem rumo sem sentido sem prazer de viver nós não vamos rever essas criaturas alegrias então nós vamos revê-los sob o volto de misericórdia e não com a alegria do coração de viver aulas queridas que nós não nos mostramos né a vida não termina aqui não termina lá precisamos unir nossos erros então assim eu acho que a mensagem da Páscoa para nós espíritas é a mesma do cristão do protestante se nós vamos considerar Jesus como símbolo pascal alguém de ressuscitores deixou uma mensagem e tem que guardar para nós a ideia de que Jesus está todo dia próximo de nós com o seu evangelho com sua luz presente se ainda crês no Mestre enquanto impresso numa cruz podes crer que está passado Cristo vivo é sempre luz presente vivo na nossa vida ora busca na intimidade Jesus você vai encontrar a essência da sua espiritualidade da energia dele de viver às vezes nós precisamos silenciar a alma acalmar os nossos ânimos morarmos temporosamente para a gente renovar a nossa atmosfera e abrir um campo vibratório para que o bem que nos rodeia até que o espírito familiar possa penetrar nos seus fundos da intimidade do nosso ser e nos renovar e às vezes até trazer força para vencermos um problema uma enfermidade que está às vezes consumindo a nossa vida está no meu horário né? então só vou mostrar uma slide aqui quero só falar sobre isso um pouquinho olha lá páscoa gente não é coelho da páscoa né? o coelho é um ser fértil olha a simbologia muito fértil e portanto o ser muito fértil foi adquirido em que ele traz vida nova aí da mesma forma a gente vai pegar o ovo né? o coelho não bota o ovo no amigo mas a gente pegou o ovo porque o ovo é o símbolo da fertilidade a vida inerente que está no ovo quando o ovo se abre a vida surge ele surge novamente uma nova vida né? então se uniu o ovo e o coelho para representar o símbolo da páscoa esse coelhinho da páscoa que trazem para mim um ovo, dois ovos, três ovos assim não foi? a gente aprendeu e mais tarde tiramos da experiência lá nos índios dos maias o chocolate e aí obviamente um americano que é danado da princípio de coisa inventou que a gente poderia traduzir o ovo como uma forma da gente poder consumir então a páscoa passou a ser de chocolate também muito antes a páscoa era um pintado dolorido que a gente dava como símbolo de ressurreição para as pessoas então a páscoa para nós é muito mais espiritual do que realmente material é bonito é simpático a páscoa com chocolate as crianças gostam a gente tem que ensinar as nossas crianças a representatividade do que Jesus é na páscoa hã? gente feliz páscoa muito obrigado por agradecer a vocês uma alegria estar de volta e Jesus ilumina o nosso coração daqui para frente com muitas benesses e muitas alegrias com o nosso espírito glória Mestre amado mais uma vez unidos em teu nome pensávamos enquanto o companheiro falava sobre a responsabilidade dos líderes da época nós sabemos que Jesus trouxe a tarefa definida da sua passagem no planeta para o nosso evento para a nossa conduta mas Senhor nós nos indagávamos se Pilates tivesse tido força e o pulso não teria sido outra conduta se Califaz não o tivesse para ele não teria sido outra conduta e quantas vezes tiveram estes espíritos se arrependido de seu próprio apóstolo que não conseguiu viver pensando na traição que havia dado ao seu mestre e nós nos perguntávamos Mestre e agora Senhor quando tantos líderes têm a responsabilidade de conduzir os povos e este planeta conturbado nós vemos Mestre amado quanta amargura e sofrimento e se outra conduta não desce nestes líderes a sua direção não seria outro resultado da sua passagem após a terreira nós te julgamos Senhor por todos eles pelos que fracassaram pelos que estão fracassando e te julgamos também Mestre por todos os religiosos do planeta por aqueles que fracassaram no passado por outras religiões que fracassaram e por estas que fracassamos muitas vezes nós te julgamos Senhor que os religiosos principalmente aquele que falamos de morte e de vida além da vida tenhamos a responsabilidade na hora extrema do testemunho de dar não só com uma palavra mas com nossos atos Senhor que rogamos principalmente nesta prece pelos religiosos do Brasil se connosco Senhor para que possamos dar todos os dias o melhor testemunho das palavras do Mestre se connosco do Mestre hoje e sempre do Mestre do Mestre do Mestre do Mestre sete nosso tom nos habitos 2 3 3 2 2 4